Fala gente, eu sou o Eduardo e no vídeo de hoje vou te dar 5 dicas de como fazer o seu negócio decolar. Antes de continuar, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos que a gente estiver fazendo e postando para vocês. Dica número 1. Tenha produtos diferenciados. Como a gente pode diferenciar o nosso produto dos nossos concorrentes? O primeiro passo é a gente ter materiais de uma boa qualidade e de certa forma exclusivo. Como é que eu consigo fazer isso? Eu consigo trabalhar com algumas placas que eu posso mandar personalizar. Isso dá um requinte à nossa bolsa ou à nossa necessaire, ao nosso produto de forma geral. Eu consigo trabalhar com produtos de uma qualidade superior. Eu estou aqui com um pingente, eu tenho aqui mais uma outra amostra, que eu consigo fazer com que meu produto tenha um acabamento diferenciado, ele tenha uma qualidade, tenha um zelo. Quando a pessoa pega, a pessoa nota que foi feito com carinho, foi feito com zelo. Eu consigo trabalhar aqui, isso aqui é um zíper de metal, que é um produto mais caro, mas é um produto que tem uma qualidade melhor. E aqui eu trouxe a nossa necessaire para a gente verificar aqui em que a gente mudou. Está certo? Olha, esse aqui é uma necessaire que a gente já fez no material sintético diferenciado. Está em uma estampa bonita. Como é que eu poderia dar um up? Como é que eu poderia deixar um produto onde o meu concorrente... De forma que eu ganhasse do meu concorrente, sem estar brigando por preço. Primeiro passo, eu pego minha plaquinha, já dá um charme na minha bolsa. Eu posso utilizar, nesse caso aqui, eu já coloquei uma alça de mão, que eu acho que já deu um charme. Mas eu poderia utilizar esses cursores pingente. Poderia utilizar um zíper diferenciado. Um forro com a nossa marca já daria aqui todo um charme diferenciado aqui a nossa bolsa. E dessa forma, eu deixaria de brigar por valor, brigar por preço, para brigar por qualidade. Então, dessa forma, eu consigo ter um produto com valor agregado, ou seja, uma margem de lucro muito maior do que a dos meus concorrentes. Apenas seguindo esse passo, que é bem simples. E agora vamos para a dica número 2. Saiba o custo do seu produto. Nessa dica, eu vou te passar como você calcular tudo o que você gastou para confeccionar a sua bolsa, sabendo que eu não vou me ater a questão de mão de obra e alguns custos mais complexos, como energia elétrica, enfim. Tá? Então, eu vou iniciar mostrando como é que você vai calcular cada item. Tanto sintético, forro, alguma ferragem que você venha a utilizar na sua bolsa. Então, vamos para o item número 1. Material sintético. Então, gente, como exemplo, eu peguei essa necessé, tá? Que eu fiz em uma outra aula. E vou te mostrar o passo a passo de como você conseguir ver o custo dela. O primeiro passo, você vai pegar o material sintético. Você cortando direitinho, com muito cuidado, fazendo um bom encaixe, você vai conseguir cortar 10 bolsas em apenas 1 metro. Então, você pega o valor que você comprou o seu material, divide pela quantidade de bolsas que deu naquele metro. Então, no meu caso, 20 reais, que é o valor do metro, dividido por 10 bolsas, que foi o aproveitamento que eu consegui, eu tive um custo unitário de 2 reais por necessé. O segundo item é o zíper. No zíper, que eu utilizei aqui o zíper de plástico, tá? Que ele custou para mim 1 real o metro, eu tive um aproveitamento de 4 bolsas em cada metro. Então, eu divido o valor de 1 real por 4 bolsas, eu tive um custo unitário de 25 centavos. O terceiro item é o forro. No forro, que eu comprei ele por 8 reais, eu consegui um aproveitamento de 10 bolsas por metro. Então, você divide o valor que você comprou o material de 8 reais por 10, vai dar um custo unitário de 0,80 centavos. E agora, nós vamos falar do cursor mais o pingente. Eu utilizei aqui, com uma amostra, eu utilizei esses aqui, que são mais sofisticados, com banho diferenciado, que tem um custo de 3 reais. Lembrando que não é obrigatório você utilizar esse que eu estou mostrando de 3 reais. Você pode utilizar, fazer uma riatinha, fazer um suporte com o próprio material, que vai sair muito mais barato. Você pode comprar um mais simples, mas para conseguir dar uma sofisticada melhor à minha bolsa, eu estou utilizando esse aqui de 3 reais. E, por fim, uma placa personalizada a seu critério. Também esse valor pode variar. Eu estou utilizando uma aqui que custou 5 reais, para fazer com que a bolsa fique mais sofisticada. E, no total, eu tive um custo de 11 reais e 5 centavos. Lembrando que, se eu elimino apenas essa placa que custou 5 reais, eu vou ter aqui um custo de 6 reais. Eu só quis colocar mais itens para que você saiba que tudo que você utilizar para fazer a sua bolsa, você tem que contabilizar para, a partir daí, você saber qual o valor que você teve de custo e, a partir desse momento, você conseguir calcular o seu preço de venda. E agora, vamos para a dica número 3. Use a sua rede de contatos como possíveis clientes. Pode parecer meio óbvio, mas as primeiras pessoas que a gente deve mostrar é para aqueles amigos, para o pessoal da escola do nosso filho, os professores, os amigos de faculdade, caso você estude, na academia, enfim, todo lugar onde você tenha qualquer rede de relacionamento, você pode iniciar mostrando os seus produtos. E uma oportunidade de vendas é você aproveitar a escola do seu filho para divulgar os seus produtos. Já pensou naquela data comemorativa, você conseguir falar com o responsável de compras ou com o dono e oferecer aquele brinde que você produziu e que vai ser interessante para ele poder presentear os pais ou, enfim, professores, né? Então se liga nessa dica e não deixa passar nenhuma data. E agora vamos para a dica número 4. Use as redes sociais. Gente, já parou para pensar? Quantas pessoas você não tem entre contatos de WhatsApp, grupos de WhatsApp, amigos do Instagram e de Facebook? Tira uma boa foto do seu produto, vai no seu Instagram, posta nos stories, posta no Facebook, envia nos grupos de WhatsApp, cria uma rede de transmissão, né? Então faz com que o cliente lembre de você, cliente ou futuros clientes lembrem de você constantemente. Então, não esquece, tá? Vai diariamente mostrando para eles que você está ali, que seu produto é interessante, que é uma excelente alternativa para ele poder dar de presente. Se lembra, gente, sempre de fazer uma boa foto, uma foto bem iluminada, vai num lugar interessante, tenta mostrar bem o detalhe, se você tem um material estampado, vai lá na estampa, tira uma foto mais de perto para ele poder entender, tira a foto do produto todo, faz uma composição legal para que a pessoa entenda que que é interessante, que é bonito, que vai ser um presente bom de se dar, que a pessoa vai utilizar, né? E assim você vai aumentando a sua rede de clientes. E vamos agora para a dica número 5. Tenha uma maquininha de cartão. Então, para você que tem CNPJ, para você que já é uma empresa formalizada, ou para você que ainda não tem, apenas com seu CPF, você já consegue ter uma maquininha de cartão. E essa maquininha, ela é fundamental para você não perder vendas. Hoje, você tem infinidades de bandeiras, tem várias empresas aí que querem te ceder a maquininha com taxas super acessíveis para que você consiga parcelar para o seu cliente, e assim aumentando suas vendas. Você já parou para pensar a quantidade de vendas que você deixou de fazer por apenas não receber cartão? Então, além disso, imagina só que seu cliente queira comprar uma bolsa de você. Ou, digo, ele queira comprar mais de uma bolsa, mas ele pense que aquele custo vai ficar um pouquinho pesado para ele. E às vezes, uma ferramenta para você fazer com que ele cumpre ainda mais é fazer um parcelamento. Então, o valor da parcela vai ficar dentro do orçamento dele e fazendo assim com que você venda sempre mais. Portanto, hoje, em qualquer segmento de venda, é extremamente necessário você ter uma máquina de cartão para fazer com que você venda mais, com que você não perca a venda, porque hoje não é nada fácil. Hoje, a concorrência é muito grande para você perder venda apenas por isso. Então, gente, curtiu as dicas? Segue esse passo a passo que eu tenho certeza que você vai aumentar as suas vendas. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí que vamos responder todos os comentários. E se você tiver sugestão de algum vídeo, deixa aí que nós vamos ver e quem sabe vai ser o próximo vídeo. Até mais!